Vamos trazer todos os brasileiros que estão na região. Esse é o primeiro que vem de Tel Aviv, mais o Itamaraty, já está fazendo contato com países vizinhos para ver se nós deslocamos os outros brasileiros que estão no entorno. O presidente Lula tem orientado para que não fique nenhum brasileiro, todos que desejam voltar, que nós possamos apresentar condições. Quer dizer que o Brasil é o primeiro país a realizar a sua operação. Desde sábado, que a aeronáutica está debruçada, temos um gabinete de crise montado aqui, outro em Tel Aviv, para que nós possamos trazer todo mundo em paz de volta para casa. Eu acho essa iniciativa excelente. O governo brasileiro está de parabéns. O trabalho da embaixada foi impecável. de muita organização, de muita segurança em nos conduzir com todo o cuidado, desde o preenchimento dos relatórios, do formulário, para saber quantos brasileiros têm, até a nossa condução final aqui no nosso país. O governo brasileiro está de parabéns. O governo brasileiro está de parabéns. Obrigado.